E... Fala galera mundo todo aqui quem fala é o Nixcara e dessa vez estou dando pra vocês mais um vídeo Isso daqui é uma nova série Teoria Então, hoje vamos falar de uma teoria de Steven Universe Sim, além disso vocês estão vendo Bem, essa teoria é uma minizinha teoria Que diz que Simplesmente eu acho que o Cebola é uma espécie de alien Como podemos ver em outros episódios do Cartoon Network Nos novos episódios Tipo aquele que a Stivone fica presa Stivone fica presa em um planeta E o Lars vai ajudar ela lá Então, se você não assistiu, estou dando spoiler mais Se você está assistindo Continua assistindo E... Toma cuidado porque você pode receber mais spoilers ainda Então... É... Nesse novo episódio descobrimos que tem Não é tão novo, né Descobrimos que tem novas Novos... Não, né Tipo... Existem outras espécies De aliens além das gems Sim, gente Outra espécie de alien Tipo... Aquele passarão lá Que aparece Um passarinho mó esquisito Que fica lá perseguindo Stivone Então Quando Isso aconteceu Eu pensei E se o Cebola for um desses aliens? Bora lá Começando O pai dele É... O pai dele fala numa língua mó esquisita De sons Tipo... O Cebola também faz isso Mas aí você se pergunta Se o Cebola É... Se o Cebola é um alien Porque O creme azedo Que também é Filho da minha cebola Não é também Bem Se você é fã Você sabe muito bem Que É... O pai do creme azedo Não é O mesmo pai Do Cebola O pai do creme azedo É aquele cara lá Que conhecia Que conhecia o pai de Steven E Greg E... Aí ele Foi numa indústria lá Ficou numa indústria Blá 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 e tal Então Mas Depois A mãe do Cebola se casou com Com quem? Aquele caldo amarela Sim E ele Se você perceber Já ele já fala Naquela língua É... E... Isso É esquisito E o Cebola Consegue se comunicar Normalmente E o Cebola É... Por parte daquele pai Então... Então... O Cebola Pode ser Um deles A teoria é O pai do Cebola Veio para a terra E... Aqui na terra Ele começou a ter uma vida Então se apaixonou Por a mãe do Cebola E... Eles se casaram E tiveram um filho E esse filho É o Cebola Então... Cebola é meio humano Meio alien Mas a maior pergunta é Por que? Mas por que? Por que? Por que? O... Cebola Não fala Normalmente E também Por que? Se esse pai do Cebola Está na terra Há tanto tempo Por que ele não aprendeu A falar A língua Terrestre As línguas, né? Então Essa é a pergunta Por que? Bem Como podemos ver Vai ver O vocabulário deles É limitado Igual do Groot Que fala Eu sou Groot Né? E nós somos Groot Só isso É... O vocabulário deles São limitado Então eles não podem aprender Outra língua Então vai ver Por isso Que eles não falam Essa língua Mas Outra pergunta é Como Então Cebola Tem aqueles amigos Que falam Que o Steven conheceu Lá no bosque Que vieram Durante a primavera É primavera ou era? É primavera ou verão? Eu acho que é primavera Então Esses amigos Também Fazem tipo isso Tipo Um fala o nome Só fala o próprio nome Tipo um pokémon O bebê Até que tá explicado Por que ele não fala Por que ainda é um bebezinho Pequenininho Então não deve falar É... E o resto Nem fala nada Então A outra pergunta é E se eles Também Foram Aliens Talvez Os pais deles Também Foram Aliens Que vieram Pra terra Com o pai de Cebola Mas Eles se separaram E tal Mas mesmo assim Eles se Reencontraram Depois de um tempo Então Cebola Conheceu Esses amigos E começou a história Normal Eles ficaram amigos De boas Agora A maior pergunta é Como Steven Ainda não percebeu Steven diz Às vezes Que Cebola Não é humano Mas Mesmo assim Ele não tem certeza Mas Como é que Steven nunca perguntou Para a mãe Do Cebola Bem Será que é um segredo? Isso só iremos descobrir No futuro E Talvez a Reveca Sugar Também Revele esse segredo Né? Em algum episódio Então Então eles ficarão Todo mundo Vai ficar sabendo Disso Mas O que podemos fazer É esperar Até a Reveca Sugar É Dizer Isto Ela pode dizer Uma fanfic Outra coisa E tal Ou então No próprio episódio Mesmo Que nem J.K. Rowling Dizem Pelo menos Pelo que eu vi Dizem que Ela fala Através de Dois personagens Dumbledore E Hermione Granger Sim Então Só iremos descobrir Isso no futuro Então galera Então galera Se vocês gostaram Dessa teoria Deixe seu like Para dar uma força Para o canal E também Se inscreve aí Se inscreve aí Para você fazer Se você não é inscrito Se inscreve aí Para você fazer Parte desse Esse cemitério Então galera Esse vídeo Vai ficando Por que Deixe seu like Para ele dar uma força Como eu já falei Compartilhe com seus amigos Para eles também Se inscreverem Também Comente aí Se vocês gostaram Comente outras coisas Também Comente suas Próprias teorias Comente também Se vocês gostaram Desse estilo de vídeo E querem Que eu continue É isso galera O vídeo vai ficando por aqui Valeu Falou E tchau E tchau